Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer dois testes, senhores, e aproveitar, claro, para fazer um KMzinho também na moto, né? A moto está com 567 km e tem que fazer revisão de mil assim que chegar. Um inscrito pediu para fazer um teste, fazer uma gravação em 30 fps, dizer que a velocidade fica mais realista. Então vou fazer esse teste, geralmente eu gravo em 60 fps, que é o recomendado para imagens de ação, né? Ou seja, com movimento, fica mais fluido. Mas, de fato, eu vi algumas imagens de alguns vídeos da gringa, né? Onde a maioria só usa 30 fps. Então eu estou gravando agora aqui em 5K. Resolução máxima aqui da minha GoPro Hero 12. 11 ou 12? Nem sei, não lembro qual câmera que é essa. E em Hyper View, que ele é um pouco um campo mais aberto do que o Super View, né? Talvez vai ficar mais dinâmico o vídeo. Vamos ver. Esse vai ser o teste. E também vou aproveitar para testar os retrovisores que eu instalei. São retrovisores similares ao da Triple Black. Os que vêm nessa versão Trofe. E rali são aqueles de plástico mais simples, né? Que não tem um acabamento bacana. Aqui é alumínio. E tem um campo de visão maior. Perceptivelmente, de cara, dá para dizer que você vai ganhar com campo de visão com esse retrovisor. Só tenho que analisar agora a questão disso aí. Trepidação, em alta velocidade, ver se ele não vai afrouxar aqui o parafuso, né? Então, se afrouxar, eu vou ter que colocar um Veda Rusk. Mas, por enquanto, tudo tranquilo. Deslocar aí cerca de 22 quilômetros da minha residência até um restaurante na BR. Fazer mais um KMzinho e matar aquela vontade de comer aquele churrasco, né, senhores? Poço Floresta. Quem aqui é do Espírito Santo sabe. Pertinho de casa, né, não é tão longe. E coloquem aí nos comentários como é que está a dinâmica do vídeo em relação às margens, tá? Se mesmo com 30 fps, tá bom. Ou se vocês querem que mantenha os 60 fps. Tem um canal, vocês que mandam. Bom, por enquanto, os retrovisores, trepidaçãozinha normal, né? Você está em alta velocidade. Mas, tudo tranquilo por enquanto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A esquerda, retorno a um quilômetro. Tá aqui, churrascaria floresta. Tá aqui. Churrascaria floresta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Churrascaria floresta. Chegou com o meu. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Já chegando aqui na entrada da minha cidade. Vídeozinho. E aí, vamos lá. Vídeozinho, um trecho diferente, né? Que eu dificilmente gravo na BR-101. E aí, cheguei. aqui ó senhores videozinho bem simples só mesmo para testar retrovisou por enquanto tranquilo vocês viram aí nas imagens que coloquei 200 mais de uma vez tá firme aqui né não nos afrouxou e se desafrouxar se ele tem que colocar um trava trava rosca mas é bem simples né tirar novamente colocar mas tá bem firme por enquanto aprovado o tempo é que vai dizer realmente né se eles são bons porque trepidação com tempo vibração naturalmente pode afrouxar um pouquinho e vamos ver por enquanto tranquilo tá esteticamente com mais bonito campo de visão aumentou aqui ó ó e o precinho né 250 mais quanto de imposto 300 reais gostei e como que essa moto inclina impressionante sem pendular ela já tem um poder de inclinação absurdo sem pendular tá e tamo junto até o próximo vídeo e valeu